Eixo, eixo, eixo! Vamos lá. Eu e a... Eu e a... Você e você? Um metro de meia hora! Tá bom! Eixo, eixo! Um metro de meia hora! Ai, eu tô desculpindo, claro! Mas... É, era isso! Era o Jota! Vamos lá! Amém. 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 Amém, amém. Amém, amém. 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 Tinha tem que conseguir. Tinha tem que conseguir. E o que derrubava é a juíza e exigir a indivíduo, Que é o que faz com o mundo, a indivíduo. E o que derrubava é a juíza e exigir a indivíduo, E o que derrubava é a juíza e exigir a indivíduo. Eu agora vou contar O cantor de Capulê O cantor de Capulê O cantor de Pernambuja Amém. 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 Amém.